E o Piauí Noir de hoje já começa com detalhes sobre uma prisão da noite de domingo. Ontem mesmo, os policiais militares do Batalhão de Policiamento Especializado realizaram a prisão do homem lá na rodoviária de Trezina. Ele era passageiro de um ônibus que vinha do estado de São Paulo com destino ao Ceará. De acordo com as informações das autoridades, esse suspeito transportava malas que levantaram suspeitas e ao desembarcar ele foi abordado pelos policiais. Durante a revista, foram encontrados pelo menos 24 tabletes de uma substância análoga à maconha em sua bagagem. Vamos conferir. Os policiais militares do BEP, juntamente com a diretoria de inteligência, receberam a informação que um homem estaria vindo do estado de São Paulo em destino ao Ceará com algumas malas recheadas de drogas. Os militares, então, começaram a realizar o acompanhamento nos ônibus que chegavam na rodoviária de Trezina. E lá, eles conseguiram identificar este homem com duas malas. Ao abrirem, constatou-se a informação. O mesmo estava transportando uma substância análoga à maconha ou até mesmo ao skunk. Os policiais deram voz de prisão. Conversamos com o cabo Leonardo, que contou alguns detalhes em relação a esta ocorrência. A equipe do BEP, na noite de hoje, recebeu informações da diretoria de inteligência de que um indivíduo estaria vindo de outro estado, portando uma quantidade de entorpecentes. Diante dessas informações, as equipes do BEP empreenderam diligências E aqui, na rodoviária de Trezina, a gente conseguiu ter o êxito e localizar, né? E confirmar as informações nessas duas malas, encontrando esse quantitativo de drogas. Agradecer aos homens que fazem o BEP mais uma ação exitosa diretamente, juntamente com a diretoria de inteligência. Sabiam que esse indivíduo estava vindo de um outro estado, e indo para um outro estado, com esta quantidade aqui de uma substância análoga ao maconho, provavelmente aqui skunk, devido ao odor que a mesma está exalando. Agora, as investigações devem se prolongar para tentar chegar ao ponto inicial, ao fornecedor desta droga. E é mais um. Aqui você acompanha pela gente, o Repórter Ponto 50, para a TV Antena 10.